Mateando solito ao pé do braseiro Pitando um palheiro num dia de frio Trançando umas cordas para a pionada Contando coeradas no velho galpão Mateando solito lembrando da amada Pelas madrugadas ao pé do braseiro Preparo uma boia pra enfrentar o dia Tenho a energia do fogo de chão Mateando solito ao pé do braseiro Às vezes meu companheiro eu busco um violão Vou lembrando da prenda Minha doce amada que fez sua morada no meu coração Música Mateando solito ao pé do braseiro Às vezes me vejo em meio à solidão Matei o solito e viajo na mente Cantando um repente alegro coração Mateando solito ao pé do braseiro Depois d'água de cheiro vou encontrar meu bem Que por certo me espera com mate cevado Um violão do lado pra cantar canção Matei o solito e pito o palheiro Olhando cruzeiro antes do amanhecer Remechos de sonhos Reacendo o braseiro Recomeça o dia Lá no meu rincão Remechos de sonhos Reacenda o braseiro, recomeça o dia Lá no meu rincão Lá no meu rincão Sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder.